Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Macedo e no vídeo de hoje vou ensinar o passo a passo de como fazer esses quadros decorativos feitos de papelão. Primeiro, vamos precisar de caixas de papelão. Estou usando o papelão grosso, certo? Se você for fazer, é muito importante que você use também aquele papelão um pouquinho grosso. Se você usar aquele papelão fino, o acabamento não vai ficar tão legal. Aqui eu já estou cortando o tamanho do papelão que vou usar para fazer a moldura. E se caso você for fazer esse projeto, eu vou deixar a lista com todo o material que usei aqui na descrição desse vídeo. E se você for fazer, você pode fazer esse quadro do tamanho que você quiser e do estilo que você desejar. Aqui eu cortei o papelão. Como ele ficou um pouquinho grande, fiz a marcação do tamanho do quadro e cortei com estilete, que ele vai ficar assim. Para fazer a moldura, eu vou usar dois pedaços de papelão do mesmo tamanho, de 50 de comprimento por 36 de largura. Lembrando, eu estou usando papelão grosso, certo? E para colar um papelão no outro, vou usar a cola branca. Essa cola é a mesma cola que aquela cola de papel que você encontra em papelaria. Vou passar a cola em um dos papelão e vou colar um em cima do outro. Vou colocar um peso e vou deixar secar mais ou menos entre 12 a 24 horas. E vai ficar assim. Agora, eu vou cortar tiras de papelão de 2 cm de largura para fazer as laterais desse quadro. Vou fazer a marcação de 3 cm de largura nesse papelão dessa forma e depois vou passar uma linha reta para essas tiras ficarem bem certinhas. Depois que fazer essa marcação, vou cortar com estilete. É muito importante que você use o papelão também grosso para fazer essas tiras e também corte essas tiras com estilete para que essas tiras não fiquem mole. Fiz a marcação e cortei as tiras. Lembrando, essas tiras têm 3 cm de largura. E agora eu vou colar uma na outra usando a cola branca. Você vai colar duas tiras, ok? Duas camadas de papelão, uma na outra dessa forma. Eu vou fazer 4 tiras para colar nas laterais. Cada tira com duas camadas de papelão. Aqui eu já tenho as tiras prontas para colar na base do quadro, certo? Que foi a que a gente fez lá no começo do vídeo. E agora vamos colar essas tiras nas laterais do quadro, na parte de trás, certo? Que vai ser a parte de trás desse quadro. É simples de colar, não tem segredo. Você vai passando cola. Ou você escolhe. Você vai passar cola na tira de papelão ou no local onde você vai colar as tiras, certo? Dessa forma. Você pode usar também a cola branca para fazer esse processo, caso você não tenha a cola quente, essa pistola de cola quente. Nessa parte é muito importante que você cole essas tiras de papelão bem firme, para que ela não solte. Principalmente nessa parte de cima e de baixo, onde vai ser o suporte do quadro na parede, ok? Aqui eu já finalizei de montar a estrutura. E agora eu vou usar o papel paraná. Estou usando um papel paraná um pouquinho fino, não tão fino. Mas se você preferir, você pode usar o fino ou o grosso, ok? Aqui eu vou colocar a estrutura do quadro em cima do papel paraná e vou fazer a marcação bem certinha com a caneta. Dessa forma. Fiz a marcação e ficou assim. E agora com a ajuda de uma régua e uma caneta, vou colocar a régua bem certinha em cima dessa marcação que fiz a linha. E vou pressionando com a caneta dessa forma. Pressionando um pouquinho, é forte, certo? Para facilitar e dobrar essas laterais. Você vai repetir esse processo em todos os lados. E se você gosta desse tipo de conteúdo de imóveis de papelão e de artesanato, com papelão e de vasos artesanais, e não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ativa o sininho de notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Fiz a marcação e ficou assim. E agora eu vou cortar nessas laterais aqui, nesses cantos, onde você está vendo aqui no vídeo, ok? Você vai cortar até lá no limite dessa linha, lá que está aparecendo aqui no vídeo. Agora eu vou colar esse papel para na estrutura que fiz do quadro, ok? E para colar, vou usar a cola quente. Mas se você não tiver cola quente, você pode usar a cola de papel. Vai demorar um pouquinho para secar, mas dá certo. Só tem um pouquinho de paciência. Finalizei de colar o papel para na estrutura do quadro e ficou assim. Eu fiz dois quadros do mesmo tamanho e agora eu vou usar a tinta acrílica. Essa tinta acrílica que eu uso, ela é aquela tinta acrílica para parede. Mas se você não tiver essa tinta acrílica, você pode usar a tinta acrílica para artesanato. Você pode usar a tinta PVA também. Estou usando a tinta acrílica branca. E para aplicar essa tinta, estou usando um rolo de pintura. Mas se você não tiver esse rolo, você pode usar o pincel. Vou aplicar essa tinta em todo o quadro e vou deixar secar. Vou aplicar duas camadas de tinta, sempre esperando secar 12 horas entre cada camada. Pintei e deixei secar e agora vamos para a parte da pintura da imagem. Lembrando, você pode desenhar o desenho que você quiser e no estilo que você preferir. Nesse caso, eu vou desenhar um jarro com um arranjo. Um arranjo de folha normal, simples. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Finalizei o desenho e agora eu vou fazer essa lista nas laterais com 2 cm de largura, certo? Para ficar como se fosse uma moldura de um quadro e para pintura vou usar tintas PVA ou acrílica, certo? Aqui eu estou usando tinta acrílica e PVA, aqui eu vou usar tinta acrílica preta e a tinta PVA marrom ou cerâmica, da cor cerâmica. E se você gostou desse projeto, eu vou deixar a lista com todo o material que usei aqui na descrição desse vídeo, ok? Finalizei a pintura e ficou assim. Eu fiz dois quadros do mesmo tamanho, mas com desenhos diferentes. É simples, certo? Nesse estilo simples, mas se você for fazer, você pode fazer com o seu estilo. Aqui eu vou aplicar o verniz acrílico em spray fosco, mas se você quiser você pode aplicar com brilho também. Ou você pode aplicar aquele verniz líquido com pincel, ok? Vou aplicar e vou deixar secar. Então, apliquei o verniz e deixei secar e esse foi o resultado final dos quadros. Se você gostou, deixe seu like e comenta aqui nos comentários o que você achou desses quadros, ok? Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!